Meu nome é Márcio Silmeiro, eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil e o diocese de João Pessoa, na Paraíba. Você sabe o que aconteceu no dia 6 de outubro de 1536? Quer uma dica? Foi com um homem chamado William Tyndale. Deixa eu compartilhar um pouco com você sobre a história desse que é considerado um mártir da fé que deu a sua vida pela defesa da liberdade da leitura das escrituras na língua materna. Vem comigo e conheça um pouco da vida, da história de William Tyndale. Ele nasceu em 1494, na parte oeste da Inglaterra. Tyndale graduou-se na Universidade de Oxford, em 1515, onde estudou as escrituras no hebraico e no grego, nos originais. Quando tinha 30 anos, ele fez uma promessa, que haveria de traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que todo o povo, desde o camponês até a corte real, pudesse ler e compreender as escrituras em sua própria língua. A Igreja Católica Romana proibia severamente qualquer pessoa leiga de ler a Bíblia. Segundo o clero, o povo simples não podia compreender as sagradas letras e tinha que ter a sua ajuda. A interpretação era feita segundo a sua conveniência, e esta para fins políticos e financeiros. Com este desejo em seu coração, Tyndale partiu para Londres em 1523, buscando um lugar que pudesse dar início ao seu projeto. Não sendo recebido pelo bispo de Londres, o que foi que aconteceu, ele foi recebido por um comerciante de tecido que lhe deu todo o apoio necessário. Em 1524, Tyndale foi obrigado a deixar a Inglaterra e partir rapidamente para a Alemanha, para dar continuidade ao seu trabalho, em vista das grandes perseguições por parte da Igreja Católica que ele sofria. A proibição da leitura da Bíblia agravou-se de tal maneira que, até mesmo se uma criança recitasse a oração do Pai Nosso, em inglês, toda a sua família era condenada a ser queimada numa fogueira. Na Alemanha, ele se estabeleceu na cidade de Ambo e, provavelmente, ele conheceu a Martinho Lutero, porque eles eram contemporâneos. Ambos traduziram o Novo Testamento, baseado em alguns manuscritos do grego que foram copilados por Erasmo em 1516. William Tyndale concluiu a tradução do Novo Testamento, em 1525. 15 mil cópias, em seis edições, foram impressas pela proteção de Thomas Cromwell, um vice-regente do rei Henrique VIII e contrabandeada através de comerciantes para a Inglaterra, entre os anos de 1525 a 1530. As autoridades da Igreja Romana deram ordem para confiscar e queimar todas as cópias da tradução de Tyndale. Porém, eles não podiam parar o fluxo da entrada de Bíblias, que estavam sendo vindas da Alemanha para a Inglaterra. Até mesmo na Escócia, os mercadores escoceses estavam levando a Bíblia para o seu povo. O próprio William não podia regressar à Inglaterra, pois estava sendo buscado e tido como um fora da lei. Simplesmente porque ele defendia a liberdade que todos deveriam poder ler, a Bíblia Sagrada, a leitura de seus escritos e tradução haviam sido legalmente proibidos. Contudo, ele continuou suas revisões e correções, até que sua edição final do Novo Testamento foi cumprida em 1535. Com essa conclusão, Tyndale iniciou a tradução do Velho Testamento. Porém, ele não viveu bastante, a ponto de terminá-la. Ele traduziu ainda todo o Pentateuco, o livro de Jonas e alguns dos livros históricos. Em carta a John Frith, ele escreveu o seguinte, Em maio de 1535, Tyndale foi preso e levado a um castelo perto de Bruxelas, onde ficou aprisionado por mais de um ano. Durante esse tempo, um dos seus companheiros concluiu então a tradução do Velho Testamento. Chegou o dia do grande julgamento de William Tyndale e ele foi condenado à morte por haver colocado as escrituras na mão do povo inglês. No dia 6 de outubro de 1536, ele foi estrangulado e logo após queimado na estaca em público. Porém, suas últimas palavras antes de morrer foram Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Dois anos depois, o rei permitiu que a tradução da Bíblia em inglês, feita por Tyndale e terminada por seus companheiros e colaboradores, fosse distribuída aos ingleses. Nos séculos seguintes, a tradução bíblica em inglês foi essencial para outras traduções em idiomas ocidentais. Um homem que não amou a própria vida, antes a entregou para que outros pudessem ter contato com a verdade bíblica e assim serem salvos. A história de William Tyndale nos ensina que nós devemos amar a palavra de Deus e defender a verdade nela contida, não nos importando com as circunstâncias. Com o exemplo dele, nós aprendemos a ser gratos por termos acesso à Bíblia, escrita na linguagem materna, clara. Então valorizemos a verdade bíblica, a fim de que sejamos livres dos enganos e falácias. Ame a palavra de Deus e leia de dia e de noite. Lembre-se de homens como Tyndale, que deu a sua própria vida, para que hoje tivéssemos acesso às verdades eternas das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti.